Perfeccionismo e ansiedade. Quando a gente fala de perfeccionismo, a gente traz uma carga muito pesada pra gente, né? No sentido de, caramba, eu tenho que fazer tudo nos mínimos detalhes, eu tenho que fazer tudo correto. E ao mesmo tempo que eu vejo que as coisas não estão saindo daquela forma como eu tô pensando, vem a ansiedade e te agarra pelo pescoço, começa a te causar um monte de efeitos ruins, até mesmo pra saúde. No sentido do perfeccionismo e ansiedade para o inglês, é a paciência, gente. É o step by step. É uma palavrinha num contexto de uma música inteira. É entender que cada um precisa do seu tempo pra aprender o idioma. Não é de um dia pro outro, não é dentro de uma semana que você vai sair fluente. Entende? Então, se autocontrolar-se, é o fato de você olhar e falar assim, olha, hoje eu vou me direcionar pra isso. Então, eu vou errar, não tem problema. Eu vou... As outras pessoas podem até rir de mim. Não tem desafio nenhum. Então, é você manter a calma e entender que de grão em grão, a galinha enche o papo. E de palavrinha por palavrinha, de frase em frase, você aprende o idioma. Show.